Música Olá, o Informe SP está no ar. Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo está promovendo o Festival de Literatura Brasileira do Século XXI. Olha, seis cidades estão no circuito com a participação de escritores, apresentações artísticas e muito mais. Os detalhes agora na reportagem da Marcela Vasconcelos. O objetivo é promover a literatura contemporânea brasileira e o acervo literário do século XXI, que inclui obras que refletem as transformações sociais e culturais do Brasil. Através da literatura, você, por um lado, experimenta outras vidas, outros lugares, outras formas de pensar, outras aventuras. Então, você se relaciona com o outro e com o diverso, com o diferente. E, ao mesmo tempo, você olha para dentro. Você identifica coisas, você percebe coisas suas através da leitura. Então, é uma viagem maravilhosa mesmo. O festival, que teve início em julho e se estende até novembro, vai passar por seis cidades. São elas Ribeirão Preto, Ubarana, Jundiaí, São Bento do Sapucaí, Diadema e Lençóis Paulista. O evento visa promover uma literatura produzida nos primeiros 20 anos do novo milênio. Esse festival, ele tem um pouco esse objetivo, o objetivo de botar a literatura brasileira na pauta das pessoas e apresentar um pouco dessa diversidade. Ele se relaciona com dois projetos. Um projeto é esse, da literatura brasileira no XXI, em que a gente estimula as bibliotecas a trabalharem a literatura brasileira contemporânea. E o outro é o Prêmio São Paulo de Literaturas, um prêmio promovido pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, já desde 2008, e que é tido como o mais importante prêmio para a categoria romance, ficção. Entre as atividades, estão oficinas que visam inspirar novos escritores e estimular o interesse pela escrita e a leitura nos mais jovens, fomentando a próxima geração de talentos literários. O Brasil vem experimentando já, há um bom, há alguns anos já, uma literatura muito, muito ativa, muito pujante e de muita qualidade. O Informe SP termina aqui. Até o nosso próximo encontro.